Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Mais uma vez, vindo aqui nessa pausa que o mundo está sofrendo, não só o mundo do futebol, por causa do coronavírus, espero que todos estejam se protegendo da maneira que puderem, que conseguirem, enfim, sei que nem todo mundo consegue ficar em casa por causa de emprego, mas quem puder ficar em casa, fica em casa, para não ser um agente transmissor e nem para pegar o vírus. Enfim, agora falando de futebol, falando de Atlético, mais um vídeo para não deixar de falar de Atlético nessa pausa, tentar levar um conteúdo legal para vocês, e dessa vez, a gente já teve os debates com o Vitão, agora a gente vai fazer um react, lembrar um pouco daquele time de 2004, aquele time que encantou o Brasil, não conseguiu ser campeão brasileiro, mas deu para, enfim, deu para marcar a história com um time muito bom, o Jadson voando, o Dagoberto voando, o Washington marcando, enfim, gol em todas as partidas possíveis e impossíveis, você tinha o Denis Marques, muito bem, então vocês vão me ver pequenininho aqui durante todo o vídeo, porque o que importa são os lances desse time, está de uma maneira diferente em relação às direitos de imagem, mas acho que vocês vão conseguir ver direitinho, enfim, espero que gostem do vídeo, vamos começar, separei 5 jogos daquela campanha, jogos dentro e fora de casa, que mostram a força daquele Atlético, a força do elenco daquele Atlético, não de um jogador específico, então vamos ver quem tem a memória boa, que esse aqui foi na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro que naquela época tinha mais times, então foi até a 43ª rodada, eram 24 times, 23 jogos por turno, então 46 jogos, esse foi na 17ª rodada, Atlético Paranaense, 4 Fluminense 1, vamos relembrar os gols, comentar um pouquinho dos gols dessa partida, teve golaço do Jadson, soltando, enfim, olha, troca de bola entre o Atlético, o Atlético sempre atacando com muita gente, e o Jadson no auge acerta um chutaço, o Jadson que foi um dos protagonistas desse time, vocês vão ver, né, 3 gols do Dago Aberto, primeiro de pênalti, o segundo na característica dele, um contra um, né, como a gente já vinha falando nos últimos vídeos, um ponto é desequilibrante, mas um de pênalti, ele sofreu, ele foi lá, bateu, dá o aberto, que foi uma pena que saiu do jeito que saiu do Atlético, acabou deixando muito a mágoa da torcida da maneira que saiu, mas foi um cara que sempre jogou bola no Atlético enquanto esteve focado, então esse foi o primeiro jogo, a vitória na Arena Baixada, o segundo jogo, um Atletiba, um Atletiba que sempre é bom ganhar na Atletiba, ou foi na 27ª rodada, Curitiba 1, Curitiba saiu na frente, e o Atlético virou, vamos ver os gols, relembrar os lances dessa partida, o Atlético era um time meio doido nessa época, né, tinha jogo que fazia 5 gols, tinha jogo que tomava 5 gols, tomou 3 gols daquele Grêmio, aí vocês vão ver o primeiro gol do Atlético, Fernandinho empurrando a bola para dentro, e o segundo gol, o Washington Matador, bate rebate, gols no Açú de Santo Avante, pegando rebote, era um time que tinha muito repertório, vocês viram, é gol de pênalti, é gol de chute de longe, é gol de todas as maneiras possíveis, era um time que atacava com muita gente, isso facilitava. Agora a gente vai pular para a 31ª rodada, Cruzeiro 2, Atlético 4, vamos ver os gols, o Cruzeiro que tinha acabado de ser campeão brasileiro em 2003, com aquele time massa do Alex, enfim, foi um time que já sofreu algumas alterações em 2004, mas mesmo assim era um time bem forte, o Atlético foi lá e ganhou bem, Cruzeiro saiu na frente, a gente vai ver o Cruzeiro saindo na frente, se eu não me engano, e gol de, não, bela defesa do Diego, Diego que teve uma fase excelente no Atlético, quando veio aqui para o Rio de Janeiro, no Fluminense, não agarrou tão bem, o Cruzeiro continuava no ataque, agora sim, o Diego que foi bem no outro lance, não foi bem nesse, e se eu não me engano foi o gol do Guilherme, Guilherme que é ídolo do Atlético Mineiro, marcando pelo Cruzeiro, Guilherme Galan, se eu não me engano, era o apelido dele, Guilherme Bunda, a Lívia está ajudando aqui, está no quarto, aí, Cruzeiro, mais uma vez, Cruzeiro que começa melhor, o Diego pegava muito gente, olha essa defesa, caramba, aí, começa o Atlético no ataque, Washington perde o gol, será que já era o Flávio? Não, o Flávio era o Arthur Moraes, nessa época, Washington tenta de biquinho, você vê que o jogo passa muito pelo Washington, não por isso, foi artilheiro, e recordista de gols, numa edição de campeonato brasileiro, de pontos corridos, aí Washington, novamente, mais uma vez, marcando, deixe aí nos comentários, se vocês sentem saudade de Washington, de Jadson, de Fernandinho, enfim, quem é o jogador que mais marcou vocês, nessa campanha, Washington quase marcando, contra o Cruzeiro, continuando o vídeo, bola na área, pênalti para o Atlético, a gente via, que o Atlético fazia muitos gols de pênalti, isso pode significar nada, mas pode significar muita coisa, cartão amarelo, cartão vermelho, para o Sorin, Sorin, que hoje é comentarista, sendo expulso, mas significa que o Chimes tem o receio, do poderoso ataque do Atlético, na bola Washington, mais um dos seus muitos gols, sempre foi muito decisivo, vamos ver, virada do Atlético, remontada do Atlético na partida, o segundo gol, foi do lateral esquerdo, Ivan, um chutaço de fora da área, Arthur Moraes aceitou, belo gol do Atlético, como eu falei, você via o repertório de gols, não era só de uma maneira, era bola na área, era chute de longe, era troca de passe, enfim, era um time que realmente dava gosto de vir jogar, agora é ele, sempre ele, Jadson, estudando mais a campanha, vendo vídeos, enfim, que eu fiz uma seleção dos vídeos também, como o Jadson era importante, cara, e é diferente do meia cerebral, que ele foi no Corinthians, enfim, foi no São Paulo, era um jogador de muita movimentação, era um verdadeiro motorzinho, e batia muito bem na bola, como a gente já viu contra o Fluminense, estava vendo mais uma vez, mais um golaço do Jadson. O Cruzeiro tentando chegar ao... O Atlético sempre ameaçando, deu uma aceleradinha, Dagoberto era amarvado, Pênalti, mais um pênalti para o Furacão. Isso só mostra o que a gente vem falando, nos dias de hoje, por acaso, tem vídeo falando sobre os pontos desinquilibrantes, olha como faz diferença. O Washington foi lá, remarcou mais um para o Atlético, gol de pênalti. Aí, enfim, mais uns lances no final da partida. O Cruzeiro chegou a marcar mais uma vez, mas não importa muito, grande vitória do Atlético, fora de casa. Agora a gente vai para um duelo, contra outro time mineiro, um 5x0 contra o Atlético Mineiro. vamos ver os gols dessa partida. O Atlético, a gente vê também que o jogo por cima era muito forte do Atlético, né? Dagoberto, a bola sobrou, defesa do goleiro. Olha a bola do Washington para o Jadson, gente. Esse lance me impressionou muito e mostra que o Washington não era só um centro-avantão de área. Era um cara que conseguia botar o companheiro na cara do gol. Foi mais um jogo que o Jadson fez bastante gols. Foram três gols do Jadson. A gente vai ver de outros golaços. Jadson comemorando. Defesa do Atlético era mal. O goleirão pega. O Dan Leio, na época do Galo. Você gostava do Dan Leio? A Lívia me ignorou. O bolão. Esse chute cruzado do Jadson era indefensado, cara. Muitos gols na campanha. Foram assim. Mais um gol do Atlético. Mais um gol do Atlético. Você vê o Galo agora fora da área. Chute fora da área e não consegue salvar. A bola ameaçando de novo. Apesar dos resultados elásticos do Atlético, o Atlético Paranaense sofria às vezes também. Era um esquema que às vezes contava com dois, três zagueiros. Mas surgiu e chegava no gol do Atlético Paranaense. E só mostra como foi boa a temporada do Diego. Conseguiu para terminar de ver os lances. Mais uma defesa do Diego. Acelerando para o que importa. Jogada do Atlético agora. Bela troca de passes. Espirouzão do Washington. Tenta para conseguir. Não vai. Calcanhar. Pega. Danei. Vem. Tá. Sai o jogo. Agora a gente tem um bolão do Alain Bahia. O Washington. Para os fãs de Alain Bahia no canal. Grande assistência em mais um gol do Washington. Quase um review de gols do Washington. Fiz muitos gols aquela temporada. Sorrisão na cara. E olha esse gol do Jadson. Muita gente fala que o Atlético hoje não tem cobrado de falta. Olha que cobrança sensacional no ângulo. Temporadaça do Jadson. Depois fez sucesso lá na Ucrânia. No Shakhtar. Segue o Atlético. Dessa vez. Denis Marques. Outro especialista em fazer golaço. Tá aí mais um gol do Atlético. Denis Marques. Lembrem também aqui nos comentários. O gol mais bonito do Denis Marques. Que vocês lembram. Que ficou marcado. Sei que tem um gol contra o Paraná. Que todo torcedor atlético não gosta muito de lembrar. Agora já na reta finalzinha do campeonato. Rodada 44. Atlético 5x2 no São Caetano. Relembrar os gols dessa partida. A gente tem o São Caetano saindo na frente. Reditando aquela final de campeonato brasileiro. A gente viu o São Caetano saindo na frente. São Caetano. Que naquela época ainda era um bom time. Tinha peças importantes assim. Marcinho. Marcinho que jogou no Atlético depois. Agora começam a chuva de gols do Atlético. Olha como o time atacava com muita gente. Dando amplitude. Dando opção. O golaço do Denis Marques. Batendo contra pé. Nesse ângulo fica mais claro. Não toca. Solta. Vai. Dá. Sabe. O Washington participando de gols. O Washington sendo importante fora da área também. É legal de ressaltar. Dá uma aceleradinha aqui. Denis Marques. Vamos ver. Fernandinho para o Washington. O Washington vai fazer o que? Ser travado. Faz gol do Atlético. E bate e rebate danado. Jadson gol. O Jadson. Mas você vê como a qualidade dos jogadores importa. Mesmo com o Anse indo e voltando várias vezes. Ajuda do goleirão também. Mas. Mais opções de gols são criadas. Agora. Quem com a bola. O Washington limpa. Abre para Jadson. Dupla infalível. Do 9 e do 10. Marcando muitos gols. Sendo muito importante. Na campanha. De 2004. Que por pouco não foi título. A gente vai ver um gol do São Caetano. Fabio Scarvalho. Meteu muitos gols. Depois teve problema no coração. Se eu não me engano. Fabio Scarvalho. Mais um gol do São Caetano. E eu ia falar um negócio com você. Só que eu esqueci. Mais um pênalti. Ah. O que eu ia falar. Cara. É que a gente comenta. Que para um campeonato de 38 rodadas. Um elenco. Precisa ser um elenco forte. Um elenco. Que te dê. Enfim. Uma consistência para você brigar. Durante toda a competição. Não foi uma competição de 38 rodadas. Foi uma competição de 46 rodadas. Então só mostra a força. E a magnitude da campanha. Desse time do Atlético. Infelizmente tiveram resultados. Que separaram. Atlético e Santos por 3 pontos. O Atlético bateu 86. E o Santos 89. Se eu não me engano. Mas foi uma campanha. Para ficar marcada. Grandes times. Não precisam necessariamente. Ganhar. Terminar de ver os gols dessa partida. Mineiro. Se eu não me engano. É o Mineiro. Mais um gol do Washington. Aí a gente vai ver agora. Ele de novo. Denis Martins. Que golaço. Bicho do céu. Olha esse chute. Pegou na cara da bola. Então é isso rapaziada. Relembramos. Esse time de 2004. Um time que. Por pouco. Não foi bicampeão brasileiro. Um time que tinha jogadores. Que marcaram seu nome. Na história do Atlético. Jogadores. Como Jadson. Como Fernandinho. Como Washington. O próprio Denis Martins. Infelizmente. O da Roberto. Saiu da maneira que saiu do Atlético. Porque foi um jogador. Que jogou muito bem. Com a camisa do Furacão. Então um conteúdo. Para a gente relembrar esse time. E vamos relembrar outro time. Peguei 2004 para fazer primeiro. Porque foi um time. Que eu lembro. Que eu adorava ver. Foi um time que começou. Minha simpatia com o Atlético. Então tem um. É muito especial para mim também. Esse time. E como jogava bola. Uma pena não ter sido campeão. Deixem os comentários. Deixem like. Curtida. Enfim. Se vocês gostaram do conteúdo. Se não gostaram. Aquele dislike. Para a gente entender. A melhor maneira. De levar Atlético para vocês. Principalmente nessa pausa. De coronavírus. Beleza rapaziada? Como eu sempre falo. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.